TV Auto, oferecimento, chegou a nova linha Hilux 2018, desafio seu melhor. Renault Dastelrock, a picape que chama trabalho. Jeep Renegade, tudo nele é Jeep. Bom dia, você vai ver hoje uma matéria que a Automotive Business fez com a diretoria da Anfave sobre o mercado automobilístico em novembro. Confira. Entre altos e baixos, 2017 vai terminar com um saldo positivo para a indústria. As vendas de veículos enfim voltaram a crescer. De janeiro a novembro, a alta já chega perto de 10%. A tendência é de que o ano termine com um avanço significativo na comparação com 2016. Segundo a Anfave, a demanda por veículos foi melhorando durante o ano. Para a entidade, este movimento deve se consolidar em 2018. Bom, a gente acredita que o ano que vem nós vamos ter um crescimento superior a esse ano. Nós devemos fechar 2017 com um crescimento aí na ordem de 9%, alguma coisa um pouco acima, um pouco abaixo. E a gente acha que para o ano que vem nós temos boas condições de crescer acima desses números. A gente está apostando um crescimento acima de dois dígitos, nós estamos trabalhando nas projeções. 2017 também foi um bom ano para a produção e a exportação de veículos. Até novembro, o ritmo das fábricas brasileiras acelerou. Foram feitos mais de 2 milhões e 400 mil carros no país. As exportações seguem rumo ao recorde. Nos 11 meses do ano, as montadoras entregaram mais de 700 mil veículos em outros países. Mesmo com os resultados positivos, a indústria termina 2017 com uma grande incerteza. O Rota 2030, que deveria ser definido até o fim do ano. O clima no governo, no entanto, não é favorável ao programa. O Ministério da Fazenda já disse que a política não pode ser aprovada da forma que foi desenhada, com incentivos para a indústria. Se o marco legal for lançado esse ano, significa, a mensagem é a seguinte, o programa existirá. E, nesse sentido, uma discussão ou outra de como a gente regulamenta daqui, eu acho que é fácil de fazer no ano que vem. Mesmo porque o Rota 2030 não é alguma coisa que terá um impacto absurdo logo no começo do ano. Mas, sim, ele virá trazendo metas que serão cumpridas ao longo dos próximos anos. Então, isso a gente entende que ele trará uma organização maior para o setor, que gradualmente vai trazer mais competitividade para o setor, que é o que a gente tanto precisa na indústria automobilística nacional. Bom, no TV Auto de hoje você vai ver, em televeículos e dicas de serviço, você vai saber o resultado da festa belíssima do Top Car TV 2017 e quais foram os vencedores do 16º Prêmio Top Car TV, 4º Prêmio Top Track TV e 3º Prêmio Top Moto TV. Em Auto e Teste, o Civic SE, o Civic Type R e o NSX na pista. Você vai conhecer o DNA esportivo da Honda. Em competição, o final da temporada dos Rallys do Mitsubishi Motors, que reúne competidores em todo o Brasil e Mojiguassu. Em duas rodas, você vai conhecer a BMW Vision e Way. E em importados, o Porsche 911, mais potente de todos os tempos. Você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar. Top Car TV 2017 é um oferecimento na cota ouro de Audi, Mercedes-Benz, Renault e Toyota. Na cota prata, Fiat, Graz Automóveis, Honda, Nissan e Volkswagen. Na cota de apoio, Ford e York Eventos. O Top Car TV 2017 realizou a premiação do 6º Fórum do Top Car TV, o 16º Prêmio Top Car TV, o 4º Prêmio Top Track TV e o 3º Prêmio Top Moto TV no dia 13 de dezembro no Espaço JK, lá em São Paulo. Elegeu 11 categorias do Prêmio Top Car TV, 10 categorias do Prêmio Top Track TV e 10 categorias do Top Moto TV. Foram 38 jurados dos 3 prêmios. Eles fazem parte de 32 programas de TV, 38 sites, 38 programas com canais do YouTube e 12 programas de rádio. Às 20 horas, como sempre fez nesses 16 anos, o Prêmio Top Car TV escolheu o homenageado do ano. O homenageado deste ano foi Clédor Vino Bellini, ex-presidente da Fiat, que prestou grandes serviços para a categoria de profissionais da imprensa. A noitada de premiação começou com a escolha de Prêmio Top Car TV da Melhor Ação de Responsabilidade Social. E o vencedor foi Renault, o Trânsito e Eu, Instituto Renault. A partir daí, segundo a programação da festa, foi a vez de se premiar o 3º Prêmio Top Moto TV 2016. E você vai conhecer agora, na categoria Melhor Performance Empresarial, concorreram 7 empresas e o vencedor foi Honda Moto da Amazônia. Na categoria Melhor Executivo de Montadora, concorreram 4 executivos e o vencedor foi Honda Isao Mizoguchi. Na categoria Melhor Moto Street, concorreram 6 motos e o vencedor foi Honda CG-6. Na categoria Melhor Moto Custom, concorreram 5 motos e o vencedor foi Honda CRF 1000 L Africa Twin. Na categoria Melhor Moto Custom, concorreram 5 motos e o vencedor foi Triumph, Street, Scrambler e Bubba. Na categoria Melhor Moto Naked, concorreram 9 motos e o vencedor foi Honda CB 650F. Na categoria Melhor Moto Sport, concorreram 7 motos e o vencedor foi BMW S1000 RR. Na categoria Melhor Moto Sport Touring, a estradeira, concorreram 9 motos e o vencedor foi Honda CBR 650F. Na categoria Melhor Moto do Ano do Top Moto TV 2017, concorreram 5 motos e a vencedora foi Honda CBR 650F. A terceira premiação da noite foram as categorias Prêmio Top Track TV e os melhores classificados foram. Na categoria Melhor Performance Empresarial Melhor Montadora, concorreram 5 empresas e a vencedora foi Mercedes-Benz Caminhões. Na categoria Melhor Executivo de Montadora, concorreram 8 executivos e o vencedor foi Mercedes-Benz Roberto Leoncini. Na categoria Melhor Comercial de TV Produto, concorreram 5 comerciais e o vencedor foi Mercedes-Benz As Estradas Falam, a Mercedes-Benz Ouve. Na categoria Melhor Caminhão Nacional Semileve, concorreram 6 caminhões e o vencedor foi MAN Delivery Express. Na categoria Melhor Caminhão Nacional Leve, concorreram 5 caminhões e o vencedor foi Mercedes-Benz Acelo 1316. Na categoria Melhor Caminhão Nacional Médio, concorreram 5 caminhões e o vencedor foi Ford Caminhões, Ford Cargo 1723 Collector Torx Shift. Na categoria Melhor Caminhão Nacional Semi-Pesado, concorreram 5 caminhões e o vencedor foi Ford Caminhões, Ford Cargo 2429 Torx Shift. Na categoria Melhor Caminhão Nacional Pesado, concorreram 6 caminhões e o vencedor foi DAF Caminhões do Brasil, CF85. Na categoria Melhor Caminhão Nacional Extra Pesado, concorreram 6 caminhões e o vencedor foi Mercedes-Benz Actros 2651. Na categoria Melhor Caminhão do Ano do Top Track TV 2017, concorreram 5 caminhões e o vencedor foi Mercedes-Benz Actros 2651. Agora você vai ver em dicas de serviço a grande final do 16º Prêmio Top Car TV 2017. Encerrando a noite de premiações do Top Car TV 2017, chegou por fim a mais esperada competição. Afinal, do Prêmio Top Car TV foi assim que aconteceu. Na categoria Melhor Performance Empresarial, Melhor Montadora, concorreram 5 empresas. E a vencedora foi Toyota do Brasil, na categoria Melhor Executivo de Montadora, concorreram 6 executivos. E o vencedor foi Toyota Steve Sant'Angelo. Na categoria Melhor Comercial de TV Produto, concorreram 8 comerciais. E o vencedor foi Renault, o incrível Hulk, na categoria Melhor Inovação Tecnológica Automotiva, concorreram 5 inovações. E a vencedora foi Toyota, sistema híbrido Toyota, Prius. Na categoria Melhor Picape do Ano, concorreram 6 picapes. E a vencedora foi Toyota Hilux Challenger. Na categoria Melhor Utilitário Esportivo até 100.999, concorreram 5 SUVs. E o vencedor foi Ford EcoSport 2.0 Titânico. Na categoria Melhor Utilitário Esportivo, acima de R$ 101 mil, concorreram 6 utilitários esportivos. E o vencedor foi Audi, Audi Q5. Na categoria Melhor Carro Importado, concorreram 6 veículos. E o vencedor foi Audi, Audi A5 Sportback. Na categoria Melhor Carro Nacional, até R$ 60.999, concorreram 5 carros. E o vencedor foi Fiat Chrysler Automóveis, Fiat Argo. Na categoria Melhor Carro Nacional, acima de R$ 61 mil, concorreram 5 carros. E o vencedor foi em Volkswagen Polo Highline 200 TSI. E na categoria Melhor Carro do Ano, do Top Car TV 2017, concorreram 6 carros. E o grande vencedor foi Renault. Renault Fid, bom, tá na hora dos comerciais. Segura aí um minuto, pois em Alte e Teste, Civic SI, Type R e NSX na pista. Conheça o DNA esportivo da Honda. Então, segura aí um minuto, que eu volto já já. Pode colocar embaixo d'água. Pode cobrir de lama. Pode camuflar. Pode mudar de cor. Pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tour e meia Jeep. Chegou a nova linha Hilux 2018. Nova linha Hilux 2018. Desafio seu melhor. Em Alte e Teste, conheço o DNA esportivo da Honda, com o Civic SI, o Type R e o NSX. Para comemorar a chegada da nova geração do SI ao mercado brasileiro, a Honda reuniu os três representantes da linhagem esportiva da marca. Foram escolhidos o SI em sua versão Coupé, que será comercializada no Brasil em 2018, o esportivo Civic Type R e o super esportivo NSX. Eles se encontraram em um habitat natural de carros de carros de alta performance. Sabe qual é a pista? Agora conheça cada um deles. O Civic SI chegará ao Brasil em 2018 e será oferecido na versão Coupé de duas portas. É o primeiro SI turbo, equipando o Civic SI a um motor 1.5 turbo de alta performance e torque, com injeção direta, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote dual VTC e quatro cilindros, combinando com uma transmissão manual de seis velocidades e engates curtos. A potência máxima é de 208 cv, o torque é de 26,5 kgfm. O novo Civic Type R foi projetado para entregar a melhor experiência de condução no segmento de hot hatch, tanto na avestrada como em pistas de corrida. Equipado com motor 2.0 VTEC turbo, com 320 cv e 40,8 kgfm de torque, transmissão manual de seis velocidades, o modelo estabeleceu um novo recorde de volta para carros de tração dianteira no circuito de Nuburgring, na Alemanha. No dia 3 de abril de 2017, o modelo de pré-produção completou uma volta no famoso traçado em 7 minutos e 43,8 segundos. O Honda NSX é um super esportivo híbrido equipado com a nova geração do novo motor VTEC V6 biturbo e três motores elétricos que compõem o sistema Sport Hybrid SWAT, que compõe o sistema Sport Hybrid SH AWAD. E os três motores elétricos compõem o sistema Sport Hybrid SH AWD, resultando em uma potência combinada de 573 cv, controlados por uma transmissão de dupla embreagem e nove velocidades. O design final foi criado pelo estúdio de design Nakura, em Torrance, na Califórnia, com base no conceito original desenvolvido pelo Waku Studio, no Japão. Bom, volta na hora dos comerciais, segura aí um minuto, pois em competição a final da temporada dos ralis da Mitsubishi Motors e em duas rodas, conheça o BMW Vision E3 Way. Segura aí, eu volto já já. Pode colocar embaixo d'água, pode cobrir de lama, pode camuflar, pode mudar de cor, pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo em ele é Jeep. Renault Duster Oroch, a picape que chama trabalho. Pode colocar embaixo d'água, pode cobrir de lama, pode camuflar, pode mudar de cor, pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo em ele é Jeep. Em competição, o final da temporada dos ralis da Mitsubishi, em duas rodas, conheça o BMW Vision E3 Way. Para fechar o ano, a Mitsubishi reuniu as duplas do Mitsubishi Motorsport, do autódromo Velocitar, para a superfinal Marfa, que marcou o fim da temporada. O dia foi agitado e repleto de atividades, pois o autódromo também recebeu a final do Mitsubishi Cup, o Rally do Cross Country, de velocidade mais tradicional do país. A final do Mitsubishi Motorsport teve características marcantes. Enquanto a categoria Turismo Light foi em direção a Itapira, em um divertido trajeto de 120 quilômetros, as categorias Master, Graduado e Turismo percorreram 180, com um piso muito liso e passando por mata nativa no entorno do autódromo. Quem se destacou nesse cenário foram duas duplas femininas. Na categoria Turismo, Sandra Dias e Minay Miuti foram as grandes vencedoras do dia. Outra dupla feminina que subiu no lugar mais alto do pódio foi a Piloto, Paula Breves, e a navegadora Vilma Rafael, da categoria Graduado. Já na Master, que levou a melhor foi a dupla Renato Martins e Enedir Júnior, de Belo Horizonte. Na Turismo Light, reservada para quem está começando, foi vencida por Rafael Abreu e Eber Oliveira. Em um ano muito disputado, a definição do campeonato ficou para essa última etapa. Na categoria Master, Paulo Góes e Jonathan Ardigo terminaram a competição em primeiro lugar. Já na graduados, o piloto Glauber Fontoura foi o campeão entre os pilotos, enquanto Alexandre da Silva foi em primeiro entre os navegadores. Entre os competidores da Turismo, o piloto Igor Carvalho e o navegador Gilberto Marstkovic Jr. foram os campeões da temporada. Em duas rodas, BMW Vision E3 Way, conceito de estrada elevada para mobilidade em duas rodas. Você vai ver agora, BMW Vision E3 Way. O BMW Group, focado na mobilidade premium de produtos e serviços, acaba de revelar o projeto BMW Vision E3 Way, um conceito de mobilidade visionária concebida não somente para enfrentar especificamente os desafios pelas megacidades, como congestionamento de veículos e poluição do ar, mas fornecer soluções simples e eficazes. Consiste de um modelo de estrada elevada para veículos de duas rodas, movendo a eletricidade, como as e-bikes, o BMW Motorrad Concept Link e o recém-lançado BMW Motorrad X2 City, e capaz de ligar grandes centros no Urbano. Desenvolvido pelo Escritório de Tecnologia do BMW Group em Xangai, na China, o projeto prevê a utilização de vias suspensas sobre rodovias já existentes, proporcionando capacidade adicional de tráfego. O BMW Vision E3 Way, cujo E3 significa elevado, elétrico e eficiente, tem custo de construção reduzido e oferece uma alternativa ideal para usuários que se deslocam em trajetos de até 15 quilômetros de distância. Ele utiliza um sistema de rampas que ligam as malhas rodoviárias comissional a estações de metrô, acessos de trânsito e centros comerciais. O fato de ser utilizado exclusivamente por veículos de duas rodas significa que colisões envolvendo automóveis estão descartadas. O risco de acidentes é atenuado ainda mais por conta do limite de velocidade estabelecido, que é de 25 quilômetros por hora. Bom, tá na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver importado o Porsche 911. Segura aí, eu volto já já. Pode colocar embaixo d'água Pode cobrir de lama Pode camuflar Pode mudar de cor Pode até tirar a marca Mas o espírito Jeep, ninguém tira Você vai ver importados o Porsche 911 O mais potente de todos os tempos O 911 mais rápido e mais potente aprovado para uso na estrada foi lançado esse ano e foi apresentado mundialmente no Festival de Velocidade de Goodwood no Reino Unido. O motor desse carro esportivo de alto desempenho é um motor horizontal biturbo de 700 cv. Pesando 1.470 kg, com o tanque de combustível cheio, o biposto de peso leve acelera de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos. O cupê com tração traseira tem velocidade máxima de 340 km por hora, com sua tecnologia de propulsão próxima a de um carro de competição, o novo 911 GT2 RS supera seu antecessor de 3,6 litros por 80 cv. E alcança um torque de 750 nm, com um acréscimo de 50 nm. O motor é baseado no 3,8 litros usado no 911 Turbo S de 580 cv. Para aumentar o desempenho, grandes turbo compressores introduzem um maior volume de ar nas câmeras de combustão. O novo sistema de resfriamento adicional proporciona ótimo arrefecimento em situações de altas cargas e temperaturas muito altas, pulveriza água no intercooler. A medida reduz adicionalmente a temperatura do ar, garantindo ótima entrega de potência, mesmo sob condições extremas. A transmissão especial de dupla embreagem do GT com 7 velocidades, PDK, instalada no novo GT2 RS, permite que a força do motor seja transferida sem interrupção de tração. Além disso, o sistema de escapamento, especialmente desenvolvido, é feito de titânio extra leve, pesando cerca de 7 quilos menos que usado no 911 Turbo S e gerando uma emocionante sonoridade sem precedentes. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na semana que vem, você vai ver em televisão como foi a final do prêmio Abialto. Em dicas e serviços, o Auto Show Colex, que completa 15 anos, como o maior evento de carros antigos. Em auto e teste, andamos no novo Toyota Corolla. Em auto e teste, novamente, avaliamos o novo EcoSport. Em auto e teste, novamente, nós avaliamos a Nissan Frontier. E em importado, nós avaliamos o Audi A5. Para falar com o TV Auto é muito fácil. O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Se você não assistiu nenhum programa, você entra no nosso site, que é www.tvaltoweb.com.br E não se esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br TVAutoBahia No Facebook é facebook.com.br Até sábado que vem, se Deus quiser, às 9 horas da manhã, por causa do horário de verão. E eu estou esperando você aqui, na Band Bahia e Sergipe. E eu estou te esperando, hein. TVAuto. Oferecimento. Chegou a nova linha Hilux 2018. Desafio o seu melhor. Renault Dastelrock. A picape que chama trabalho. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. Outro